Te apresento meu grande amigo Da onde que ele veio? Vem lá de São Paulo Que ele que ele merece Te empurrar até o tal Ah, é ruim Te apresento meu grande amigo Que idioma que ele veio? De BH E o que que ele merece? Põe só a mão pra você segurar Ai Te apresento meu grande amigo Da onde que ele veio? Vem lá da Mabá Que ele que ele merece? A toa de chuchada Ai Oi Te apresento meu grande amigo Que idioma que ele veio? Da do Acre E o que que ele merece? Arrancar seu lápis Ah, tá Ai, ei Te apresento teu grande amigo Da onde que ele veio? Vem lá do Maranhão Que que ele merece? Mandioca no botão Ai Lé, pô Te apresento um grande amigo E qual que é o nome dele? Ô, Gêno Que é, Gêno? Deixou seu rabo ardendo É mesmo É mesmo Aprendei teu velho amigo E de onde que ele veio? Veio de Brasília E o que que ele merece? Ele merece E pode virir E aí? Aí É É A A A A A A A A A Tchau, tchau, tchau.